Mas se você vai para essa tarefa, não, você vai ter que estudar. Uma das coisas básicas é a escala espírita. Kardec vai falar lá no livro dos médiums que, para fazer o contato com o mundo espiritual, nós precisamos estudar, estudar muito. Como é que você vai conversar com os espíritos? Na pretensão de ser útil a eles, com algum aconselhamento útil, falando do que você acha e do que você pensa. Você não está sendo convocado para isso? Isso é palpite. Você está sendo convidado para uma tarefa de muita responsabilidade, onde você vai passar o conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento que, muitas vezes, nós só temos de forma intelectual. Nós já até sabemos daquilo, mas não conseguimos viver aquilo. E não vai faltar espírito que vai colocar isso na nossa frente, não. É, você fala bonito assim, mas eu te acompanho e você não faz nada disso. Agora, imagina se eu sequer conhecer esses princípios. Por que você vai para a escola estudar e lhe é apresentada uma teoria? Para você é teoria, mas daquela teoria, para quem construiu aquela teoria? Não é teoria, não. Aquilo é experiência. Comprovou suficientemente um fenômeno qualquer e resolve divulgar isso para outras pessoas e coloca, então, isso em uma forma de uma teoria. Nós abreviamos uma série de decepções que teríamos de vivenciar até aprender aquilo que a pessoa aprendeu. E por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente reflita, nós não vamos alcançar o nível de experiência daquela pessoa. Então, se nós vamos nos defrontar com um tipo de experiência complexa, nós precisamos nos preparar. Então, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem lá, do item 100 até um determinado ponto, a chamada escala espírita. Nós somos um Espírito que já viveu antes, já passou por experiências múltiplas antes dessa atual, com erros e acertos. Estamos agora com esse corpo, num determinado momento da eternidade, porque nós somos Espíritos eternos, vivendo uma experiência. Vai dizer que, para estudar o livro dos médiuns, o correto é você estudar primeiro o livro dos Espíritos. Mas por que o livro dos Espíritos? Porque o livro dos Espíritos contém a filosofia espírita, os princípios básicos da doutrina espírita. Que Deus seja justo, ele não pode ter criado seres de forma diferente. Todos temos que ter a mesma origem. Senão, teria privilégio para uns e punições gratuitas, talvez, para outros? Não, todos simples e ignorantes. E todos temos o mesmo destino. Espíritos puros. Então, todos temos a mesma origem, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, de não saber ainda. E os Espíritos puros. Daqui até aqui, quantas possibilidades existem? Simples. Toda essa gama imensa de Espíritos que colocou nessas três classes e ali ele subdividiu, para que a gente pudesse entender. Sejam eles encarnados ou desencarnados. e aí Obrigado.